Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E como vocês podem ver, eu já estou aqui com o Obsidian aberto, né? Escrevi uma linhazinha de texto ali em cima. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como inserir imagens e melhor, como organizar melhor as suas imagens aqui dentro do Obsidian, tá? A forma básica, né? Vamos direto. A forma básica é barra invertida. Eu ensinei para vocês já em vídeos anteriores, não só do Obsidian, mas de outros aplicativos similares. Essa barra invertida abre o menu de comandos. E aqui, vocês vão ter esses comandos. Alguns que eu tenho aqui são em relação a alguns plugins que eu instalei, então os seus podem aparecer diferentes, mas um que vocês devem ter, vocês podem, depois da barra invertida, digitar insert. O meu está em inglês, tá? O de vocês deve ser inserir, anexo ou algo desse tipo. Aqui eu tenho, ó, insert attachment. É inserir um anexo, basicamente, né? Que seria uma imagem, um arquivo, qualquer coisa, qualquer tipo de anexo. Eu geralmente só insiro imagens, tá? Mas você pode inserir outros arquivos. E aí, quando você dá o enter ou com o próprio mouse, você vem aqui e clica nessa opção, que foi a primeirinha ali, né? Porque a gente estava procurando por ela. Ela vai abrir o seu navegador do computador. Então, você vai poder vir aqui e escolher qual é a imagem que você quer colocar. Quando você escolher essa imagem, que eu não vou escolher aqui agora, porque eu não quero mexer no meu sistema, tá? Não quero botar uma imagem aleatória. Ela vai aparecer aqui. Essa é uma forma de fazer isso. Eu vou inserir uma imagem para vocês verem como fica, mas eu vou ensinar também uma outra forma que é a que eu prefiro de fazer isso. Eu tenho aqui, ó, esse folder, né? Essa pasta attachments, né? Que são anexos. E aqui eu tenho, ó, png, 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 são as imagens que eu já inseri em alguma página aqui do meu sistema. Eu coloco todas elas aqui, tá? E aí, eu venho, quando elas estão aqui já, e eu venho aqui, ó, e eu arrasto a imagem que eu quero. E aí, ó, ele botou a minha imagem, já me deu um preview de como é que vai ficar. Mas aí, ó, se eu quiser ver o preview de fato, eu venho aqui no óculosinho, e aí ele mostra exatamente como ficaria a minha imagem inserida. Na hora que você insere pelo comando, fica a mesma coisa, tá? Ele vai criar essa linhazinha de texto aqui, como se fosse um código. E pelas novas atualizações do Obsidian, tá? Que foi, acho que foi semana passada, essa semana, comecei a semana, não lembro mais. Eles me mandaram na notificação de que tinha uma atualização, que agora, no formato de edição, a gente pode ver um pouco do preview de como é que vai ficar. Quando você vai para o preview, ó, a parte de código do linkzinho some, fica só a imagem. Mas enquanto você está editando, você pode editar isso, tá? Então, essa daqui é uma das formas que você pode ter de inserir. E eu gosto dela porque eu deixo aqui, ó, as minhas fotos, né, as minhas imagens todas super organizadinhas nesse cantinho. Deixa eu entrar agora nas configurações também para mostrar um negócio para vocês. aqui, ó, files and links, se eu não me engano é aqui, é aqui mesmo, ó, lá no finalzinho tem attachment folder path, deve ser, para vocês aí, deve ser a pasta dos anexos ou algo do tipo. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, quando você adicionar um anexo de qualquer lugar, né, um arquivo, uma imagem, o que for, você quer que vá para uma página específica? Senão, ele vai ficar solto aqui, ó, no seu obsidia. E aqui eu disse, eu quero que vá para a página attachments, pronto. Aí, agora, se eu botar qualquer outra imagem aqui, ela já vai vir para cá, para a minha página normal, vai ficar organizadinha, tá? Então, essas são as formas que você pode inserir imagens no obsidia. E eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha respondido as perguntas aí de quem me fez. Porque eu sempre respondo, né, lá em texto, no próprio comentário, mas eu acho que vendo em ação, para algumas pessoas é mais fácil, eu prefiro também. Então, espero que vocês tenham gostado, deem um like se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.